Pode limpar o nosso salão de festa que vamos inaugurar no domingo o novo salão de festa do São Paulo Futebol Clube na Pompeia. Pode anotar aí, falei durante a transmissão, não volto atrás, tô cravando. O São Paulo domingo é campeão no W Torre Arena lá na Pompeia. Pode limpar o salão de festa. Eu sou aqui, eu sou palestra de coração. Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra de Coração. Bom, Família, no vídeo de hoje vamos reagir ao pessoal do Energia 97 zoando o São Paulo. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O vídeo é curto e é muito legal, beleza? Mas antes, convido você a se inscrever aqui no canal. Lembrando que aqui no canal temos notícias diárias do nosso verdão e também vídeos de zoeiras reagindo e também vídeos que eu faço, beleza, Família? Então, se inscreve aqui no canal, só apertar no botão vermelho, é de graça, vai estar dando aquela força enorme. Também vai estar ajudando a mídia alternativa do verdão. Também não esquece de tocar no sininho em todas, aperta duas vezes no sininho e coloca em todas. Toda vez que eu postar algum vídeo aqui no canal, você vai receber notificação. Ou se não receber, só ir no YouTube e procurar Palestra de Coração, beleza, Família? Então, sem rolar muito, é assim, bora pro vídeo? Vai pro inferno. Aí, Scarpa, cobrança, pra Barco, sorte pra Scarpa, levantamento teve desvio. O toque é gol! Porra! É, vamos lá, porra! Vamos cá, cima! A abertura é boa! Chegou perto do bico da área, tocou, bom a bola pra Venga, linha de fundo cruzamento por vai, sombrou pra Zecavel, bateu pro gol! É, gol! 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 Nossa, que toque do Dudu pro Venga! Recebeu o Venga, vai embora com o Dudu, aberto! É o contra-ataque que precisa o Palmeiras! Cortou, pedalou, pintou, levou na grande área! É, o toque é gol! É, o toque é gol! Gol! Corra! Acabou o prato! É muito triste isso. Estão acabando pro nosso time. Estão acabando mesmo. Vou atirar sarro, mas é verdade. Roupou a bola na frente, tocou pra Verão. Enfriou a bola pra Venga, cara é cara! Vindo ao batendo! É do Palmeiras! A bobagem da Saga São Paulina, roubada de bola, o toque enfiado para a Veiga. Gol demais, eu olhava para o lado, era gol de novo. Eu olhava para o outro lado, gol de novo. O cara, ele estava todo. É gol demais, não dá não. Os caras viajavam ali, viram para o outro lado, passavam, vieram gol já. Olhavam para o outro lado, gol de novo. É então... Ah, Dudu! Ah, meu Deus! Aqui, para os caras tremer aqui. Vou falar para vocês, correu pela perna hoje. Bora lá então, família, que já reagiu, vamos lá. Placar! Do estádio 97 em forma. Marcão, seu trouxa. O show mesmo, Sombra, é hoje do Tricolor, é para cima da porcada. Aliás, Sombra, hoje o São Paulo Futebol Clube inaugura o nosso novo salão de festa lá na Pompeia. Conta comigo aqui, ó, vai. Palmeiras, um, dois, três, quatro. Cabia mais, hein? O São Paulo hoje é um time muito obrigador, é um time difícil de ser vazado. Palmeiras fazer quatro não surpreende. Surpreendeu o São Paulo fazer três, segundo o Mota. É muito triste isso. Estão acabando com o nosso time. Quando começou o campeonato, ninguém imaginou o São Paulo campeão. Eles estavam certos. E a trinca do meio campo acabou com os tricas. Mandou, acabou, né? Na quarta-feira, né? Acabou, acabou. Acabou! O São Paulo acabou, gente. Eu até dó, tio. Juro. Quatro gols na final. Tem direito de pedir música? Fala aí, Abel. A música que eu escolho é esta. São Paulo tá impossível. Agora eu quero saber, Lima, quem pode parar essa máquina? Quem vai ser páreo com o tricolor, irmão? Fala aí, palastrão do cacete. Vou falar, mas vou falar que nem o Quintino. Prometo ser breve, porque tem um motinho só pra falar também. Se é que você tem que falar alguma coisa, John. Na verdade é que vocês acharam quatro gols. O Palmeiras dá uma sorte e dá um motinho só pra falar também. Não, mas... Agora é sua vez. Eu quero ver. Vocês estão muito nervosos, hein? Opa, quem vai falar? Muito nervosos. Vamos acabar com o Spectrum Man, vai. Não, gente, é o seguinte. Primeiro, o São Paulo. O São Paulo, que jogou quarta-feira, já ficou lá no Morumbi. Não veio pra jogar o palestre. Legal, né, família? Então aproveita aí. Vou deixar no comentário fixado o link do canal do Energia 97. Tanto no comentário fixado, tanto quanto na descrição. Aproveita aí que você vai pro comentário fixado e já deixe a sua risada para as tricas. Beleza, família? Bom, então esse é o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Só lembrando que se inscreve aqui no canal. Palestra de coração novamente. Lembrando que aqui no canal temos notícias diárias e vídeos de zoeira, beleza? Já postei alguns vídeos, mas daqui a alguns dias vou postar mais. Então fiquem ligados aqui no canal. Então apresento pra vocês o card. Vou postar pra vocês uma playlist do canal só de vídeo de zoeira. Se quiser conferir se você gostou desse tipo de vídeo, só clicar aqui, que aqui tem muito mais, beleza? Então muito obrigado, um grande abraço e avante palestra!